Música O cenário do Polo Esportivo foi palco de mais uma edição do Música em Movimento que tem como patrocínio a Souza Cruz Orquestra da Ubra, Orquestra da Unisq, Show com Cleiton e Kledir e muito mais você confere a partir de agora, então fiquem ligados Eu converso com o Carlos Palma Carlos, o que o pessoal que vai vir hoje à tarde aqui no Polo Esportivo vai presenciar? Então Jéssica, na verdade hoje a gente primeiro reforçar a decisão nossa ter mudado aqui para o Polo Esportivo pensando exatamente no conforto e na segurança de toda a comunidade que está vindo nos prestigiar tem a previsão de chuva, está começando a cair algumas gotas de garoa já agora então acho que foi a decisão acertada o melhor conforto e segurança para todos que vêm aqui acompanhar esse show que hoje tem um formato inédito na verdade tem um fato marcante que valoriza também a cultura local que é a apresentação, a abertura da Orquestra da Unisq é a primeira apresentação ao público desse novo formato eles vão ter um show oficial de lançamento daqui a alguns dias na sequência vem a Orquestra da Ubra também fazendo, tocando um pouco de música clássica e aí logo após então começam a tocar conjuntamente com a Orquestra primeiro o Cleito e o Cleidire e depois o Vitor Ramil todos os irmãos, os irmãos Ramil como eles mesmos dizem num momento muito legal porque eles estão com discos novos e é um formato inédito que eles nunca tocaram os três juntos com a Orquestra é a primeira vez então acho que vai ser uma bela chance da gente ver esse show muito legal é e nós podemos ver que é um grande evento então de muito sucesso porque o pessoal está vindo, mesmo começando a chover não estão deixando de vir para esse diário exatamente, começando a cair uma garoinha leve mas o pessoal está vindo, a gente está esperando casa cheia e com certeza vai valer a pena pela estrutura e pela qualidade do evento que a gente vai ter hoje de música que vai ser muito bonito, muito legal muito obrigada e um ótimo evento obrigado, aproveite todos aí, obrigado eu encontrei a Ana Maria e a Liede que conversam um pouco conosco Ana Maria, a primeira vez que tu vem prestigiar já veio outros anos? não, o ano passado eu compareci também, vim aqui foi até ali na rua, o tempo estava bom e eu adoro, porque inclusive o meu primo Tiago Flores que é o regente da Orquestra da Ubra então eu adoro e acho assim um espetáculo maravilhoso para a cidade eu acho que Santa Cruz requer até um espetáculo desses e hoje estou aqui de novo para prestigiar com certeza eu até convidaria as pessoas todas que viessem participar e aproveitar esse momento mágico que a Souza Cruz nos oferece e você aliás, de primeiro ano, já veio outras vezes vim outros, mas não assim do estilo desse aqui eu vim aqui do Roberto Carlos vim um outro que foi patrocinado pela Souza Cruz mas esse foi na praça do Edson Cordeiro estava maravilhoso aquele também e hoje eu espero que seja um show muito bom muito alegre, muito divertido quero ouvir a música deu pra ti, baixo astral vou pra Porto Alegre essa aí eu quero ver tá, então é isso aí espero que seja um show bem proveitoso é muito bom para o público Santa Cruz é uma ocasião de uma cultura alegre, divertida um show bem acessível a todos então é isso aí muito obrigada e um ótimo show a vocês uma ótima tarde Tchau Tchau A CIDADE NO BRASIL Eu converso com o Tiago, que é o maestro da Orquestra da Ubra. Tiago, foi um grande sucesso, então, esse final de tarde, essa noite de hoje. Quero que tu me fale um pouco a respeito. Olha, a gente tem feito esse trabalho com grandes artistas. Aqui mesmo em Santa Cruz é a terceira vez que a gente vem. Para nós, da orquestra, é muito bom essa mistura com grandes artistas populares, fazer música clássica, fazer música erudita, fazer vários projetos para crianças, para adultos. E misturar também a música orquestral com a música popular. É sempre muito bom, o público gosta, os artistas gostam, convidados, nós gostamos de fazer. E o público adora. Então, isso é sucesso total, né? Tiago, muito obrigada e parabéns, foi um grande show. Um enorme sucesso a vocês. Obrigado e um abraço para todo mundo. Obrigada.